Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marília, sou Supervisora de Marketing aqui da EGALI e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como serão os profissionais ideais para o futuro pós-pandemia. Que qualificações serão necessárias para esses novos profissionais e como desenvolver essas características? Se você já está pesquisando e lendo sobre o assunto, você sabe que diversas fontes e profissionais estão falando bastante sobre novas habilidades básicas e essenciais para o profissional do novo futuro. Mas o que essas fontes não contam é como o intercâmbio vai ajudar você a desenvolver todas essas habilidades. Antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e acompanhar todo o conteúdo que a gente produz nas nossas redes sociais. Elas estão linkadas aqui na descrição do vídeo. Então, bora conferir? As soft skills são importantes em profissionais de qualquer setor. Habilidades como empatia, resiliência, comunicação e colaboração são competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais acima da média. Essas habilidades também são fundamentais para um líder, alguém cada vez mais buscado no mercado de trabalho pela sua capacidade em criar espaço para reflexões e debates de qualidade, trazendo assim soluções coletivas e inovadoras. Vamos pensar na resiliência, por exemplo. Ela é muito necessária no início do intercâmbio, quando você está começando a lidar com diversas mudanças e novos sentimentos. E ser resiliente é exatamente isso, é não se deixar abater frente a novos desafios. Você também, certamente, vai desenvolver empatia no intercâmbio, não apenas para lidar com os sentimentos das pessoas ao seu redor, mas para entender os seus próprios. No intercâmbio, você viverá novos sentimentos. E ser empático com você mesmo, certamente tornará a experiência muito mais leve e cheia de aprendizados. Muitas vezes, o intercambista acaba dividindo a acomodação no exterior com outras pessoas de diversos lugares ao redor do mundo. Além de ser muito divertido e super rico em relação à cultura, isso desenvolve a capacidade de colaboração. Dividir tarefas, manter tudo organizado, conviver em harmonia, tudo isso ajuda no desenvolvimento da sua capacidade de adaptação e de como lida com relações interpessoais. E aqui vai uma dica, as empresas valorizam muito essa capacidade hoje em dia. E adivinha só, todas essas habilidades você super desenvolve fazendo intercâmbio, mesmo que inconscientemente, fazendo as atividades do cotidiano enquanto mora no exterior. Dito isso, vamos agora falar da importância do segundo e até do terceiro idioma. A gente sabe que o conhecimento de um segundo idioma já é praticamente pré-requisito no mercado de trabalho, certo? E mais do que isso, a vivência no exterior é super bem vista entre as empresas e os gestores. E não sou eu que estou falando. Aqui na nossa descrição, você pode conferir o link com o depoimento dos nossos alunos que viveram isso na prática e que contam um pouquinho pra você sobre como o intercâmbio mudou a vida deles. E mais do que um segundo idioma, no mundo pós-pandemia, é muito provável que um terceiro idioma faça toda a diferença no seu currículo. Além de destacar você perante outros candidatos à mesma vaga, ter um terceiro idioma no currículo coloca você à altura de cargos mais altos e até executivos. Já pensou em fazer um intercâmbio pra aprender espanhol, francês, alemão ou italiano? Se não pensou, passe a considerar o estudo de um desses outros idiomas, caso você já tenha o inglês. E se não tiver, é sempre tempo de começar. O intercâmbio é a forma mais intensa de aprender um novo idioma. E nada como vivenciar a língua na prática para tirar o máximo dessa aprendizagem. E pra finalizar, vamos falar de networking. Manter uma rede de contatos é a melhor e mais antiga forma de garantir que as pessoas saibam que você é um bom profissional. E, claro, também lembrem de você na hora que abrir alguma vaga. Sabia que, inclusive, muitas das vagas abertas pelas empresas nem chegam a ser anunciadas em processos seletivos? Isso porque a maioria delas são preenchidas por indicação. Ou seja, por alguém que lembrou de uma outra pessoa que se encaixava perfeitamente naquela vaga. No intercâmbio, você não somente amplia a sua rede de contatos no Brasil, mas também pode começar a fazer networking internacionalmente. Já pensou em emplacar uma carreira no exterior por indicação de alguém? Nada é impossível, mas você precisa estar disposto a se arriscar e estar aberto para que as pessoas conheçam você. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos que também estão procurando se capacitar para um novo futuro pós-pandemia. Nos vemos na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho